E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal A Nave! No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês sobre os 5 carros que eu gostaria de ter aqui nos Estados Unidos nos meus projetinhos, os Project Cars. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês não só 5, mas como 6 carros eu listei pra ter aí no Brasil. Os 6 projetinhos, as 6 carnicinhas que eu quero ter aí pra mexer aí no Brasil. Então, vamos nessa galera, vou girar a vinheta, que agora eu tenho vinheta, hein? Eu tenho vinheta! Vamos lá moleque, bora lá! Então vamos lá galera, o meu projeto número 6 que eu quero ter aí no Brasil é um Gurgel, isso mesmo! Gurgel BR-800 SL, carrinho top demais, eu achei um ano 1992. Eu dei uma fuçada lá na OLX, então vamos dar uma olhadinha lá, vou mostrar pra vocês como que ele tá e como que eu quero deixar esse bichinho, hein? Projetinho nacional, hein? Vamos lá! Vamos lá pra um projetinho nacional, né? Um Gurgelzinho, Gurgel BR-800 SL, ano 92, custa 5.500 reais. Vamos ver como que ele tá esse bichinho aí, olha só as fotos. O interior dele tá meio baleado, né? Precisa aí fazer uma bela restauração aí. Por fora também, dá um tapa no visual dele, dá uma propogadinha ali. Aí, ó, como que tá ele, ó, tá muito bonitinho por dentro, precisa arrumar como eu disse. Motor, então nem se fala, precisa dar um bom upgrade no motor aí, quem sabe fazer um swap. Pinão no cabelinho, ó, tá bonitinho, pinão no cabelinho nele. Tá, tá legal o carro ainda, dá pra fazer um projetinho bem bacana, vou trazer umas rodas dos Estados Unidos, trazer umas rodinhas pra rebaixar ele, fazer um track dayzinho aí, o que você acha? Ia ser animal, né, esse bichinho. Gostei demais, tá, gente? Muito bom mesmo, tá aí os dados da pessoa, tudo certinho. Achei ele aqui no OLX, dá pra começar bem o projeto, um projeto bem barato, top demais, gostei. O projetinho número 5, que eu quero ter aí no Brasil, é o Volkswagen Passat Iraquiano, aquele Passatinho quatro portas. Eu acho muito legal o interior vermelho que ele tem. E eu gosto muito desse carrinho, tem um vizinho meu lá, o meu antigo vizinho tinha um desse, acho que até hoje ele tem um vermelhão lá, e ele não vende, ele vende caro, caipora, nem o ar-condicionado dele tá funcionando, mas tá um brinco o carro dele, tá lustradíssimo. Mas vamos lá, vamos lá que eu tenho lá, que eu achei ele no Resto de Pobre. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que tá esse carrinho e como que eu quero deixá-lo. Vamos lá, gente, no Resto de Pobre, eu achei esse brancão aqui, ó. Tá uma coisa mais linda, hein? Olha só as fotos dele. Apesar que o cara foi péssimo nas fotografias, não dá pra ver quase nada, mas parece que ele tá íntegro. Ó, dá uma boa lustrada, o interior dele também precisa de uma boa higienização interna, ver se tem alguma coisa quebrada. Gosto muito desse interior vermelho dele. Ó, o motorzinho AP 1.6. Tá lindão, hein? Precisa também ver como que ele tá. Tá falando que o ar-condicionado não funciona, ele não aceita troca, então dá pra dar uma canelada boa nele. Quanto que ele tá custando essa mixaria aqui? Vamos ver, ele é ano 1987. Sete mil reais. Ah, cincão. Cinco esfregos na cara dele. Porque, não sei não, hein? Vamos ver se ele deve tá alguma coisa errada nele aí, porque esse carro, ele é super valorizado. Tem um vizinho meu que tá vendendo ele muito caro. Hoje ele tá pedindo uns 15, 17 mil reais. Mas eu gostei, tá um projeto bacana, hein? E o projeto número 4, é um carrinho bem interessante. Trata-se de um Cadet. Eu gosto muito do Cadet, principalmente o Cadet GSI. O Cadet é um bom carrinho pra projeto, é um carrinho muito legal mesmo. Mas não seria o Cadet. E se uma wagon, sim, gente, save the wagons. Eu gosto da Cadet Ipanema. É um carrinho bem interessante pra fazer um projeto. Ele tem um porta-mala bem interessante, bem espaçoso. É um carrinho que tem uma pegada esportiva legal, que eu gosto muito. E é um Cadet, né? Então dá pra fazer um projetinho bem legal em cima dele. Então vamos lá que eu achei esse carrinho lá no Barato Se Incomodar. Então vamos nessa lá, gente. Ó, gente, no BSI eu achei essa Ipanema aqui que ele tá anunciando. 7.900. Coisa mais linda. Olha só como que ele tá. Tá bem íntegro. Muito bacana mesmo. Tá com essas rodinhas pretas aí, que depois é só trocar, colocar umas rodas melhorzinhas nela. Mas parece que tá muito boa mesmo. E olha só, o rack dela é original, gente. Pô, muito boa. O interior também é muito legal. Eu arriscaria aí, pô, aí o painelzinho digital do Cadet GSI. Tava nem vendo. Ia ficar legal. Colocar uns bancos recaros nela. Olha só, ela tem o protetor lá atrás, o porta-mala também, original. Isso é muito bom, hein? Gostei do carrinho. Dá pra fazer um projeto legal nessa Wego, hein? Gostei muito. Muito boa. Projetinho número 3. Esse projeto também é da Chevrolet e é um carrinho que eu gosto muito desde criança. Eu já tive até de brinquedo vários. Eu tive o preto, eu tive o branco, parece que eu tive um azul também. Trata-se de um Chevrolet Calibra, ou Opel Calibra. Carrinho muito top demais, que eu tô vendo daqui de longe, que já tem gente vendendo ele aí no resto de pobre, que eu já vi, eu vi ele no Barato Se Incomodar, com os preços aí, de tipo, de 8 mil reais até 15 mil, com o mais decente. É um carrinho bem legal também. Eu gosto muito dele, hein? Pra fazer um projeto muito bom, hein? Vamos dar uma olhadinha nele também aí, de como que ele... Como eu achei ele e como que eu gostei que ele esteja, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu achei esse daqui no resto de pobre, esse vermelhão aqui. Ele tá bem resto de pobre mesmo, ó. Coluna e o teto preto. Tá uma maravilha, né? Nossa, mas ele vai ter que pintar tudo de novo isso daí, porque não tá muito legal não. Trocar essas rodas também. Vamos fazer uma revitalização aí, na parte estética do carro. O interior, até que tá decente ainda, dá pra mexer alguma coisa. Olha só, ele tá com motor de cadete 2.0, cara, cadastrado no documento. É, dá pra deixar esse motor. Ele tá com pendências ali, ó, 1.150 de documento. Caramba, hein? O cara tá devendo documento, mas ele tá pedindo 6.950. Dá pra canelar aí, dá pra canelar por causa dessa documentação que tem que fazer, fazer a transferência. Mas é um desafio esse carrinho, hein? É um desafio. Mas dá pra deixar manter o motor do cadetão nele mesmo e vamos lá. Agora no barato de se incomodar, tem um outro legalzinho vermelhinho aqui, ó. Por 15.000. Esse já tá com o motor original, parece que tá um pouco mais decente. Tetão solar. Tá com as rodas original. Então tem pouca coisa pra mexer nele aqui. Pelo menos que eu tô conseguindo ver ele aqui. Só revitalizar bem a pintura. Alguns acessorinhos ali. É, tá com uma cara boa esse daqui, hein? Esse aqui eu gostei também. É, 165.000 quilômetros, 1.995. Ah, é um carrinho muito legal mesmo. É, tenho aí, o quê? Dois ou três consigo. Ah, bem legal mesmo. 15.000 reais, pô. Tá com preço muito bom e ele tá, parece que meio que decente, hein? Decente mesmo tá o carro. Então, galera, é só se jogar, porque é um carro muito bom. Eu gosto muito do calibre e é isso. É nóis. Projetinho número 2. Não há nada, nada mais caro do que uma BMW barata, né gente? Então, também no Brasil eu queria ter uma BMW veinha aí pra mim. E a, pra mim, uma BMW especial seria a BMW 318 Compact. É, muita gente aí, tem gente que não gosta e tem muita gente que gosta, né? Mas é um carrinho bem legal porque é um carrinho, vamos se dizer, entre aspas, um pouco mais em conta pra você mexer. Tem uns doido aí que tá querendo tirar o motor, quatro cilindros dele e meter um motorzão a pé. Os caras são meio doidos aí. Mas é um carro bem interessante sim de fazer um projetinho bem legal nele também. Então, vamos dar uma olhada aí que eu achei ele no Restos de Pobre, olha lá. Então, vamos lá, gente. No Restos de Pobre eu achei essa vermelha aqui. Meu, que coisa mais linda. Precisa, assim, de uma boa revitalização na pintura também. Tirar esses de sufilme é que ele tá muito mando vida louca. Olha lá como tá o capô queimado. Né? Tá judiado, coitado. O interior parece que dá... Não tá ruim, não. É só revitalizar mesmo, dar uma sobrevida a esses bancos de couro que ele tem. Câmbio manual. Olha aí, o banco de couro traseiro tá legal, hein? Dá uma boa revitalização nesses bancos de couro. Muito bom mesmo. Motor também precisa dar uma revisada. Parece que o motor tá ruim, o motor dela, hein? O cabeçote. O cabeçote dele tá horrível. Precisa aí fazer uma retífica aí e gastar uma graninha. O pneu tá no cabelinho, pelo menos. Isso é bom. 1997. Muito bom o bichinho, hein? Quanto que ele tá vendendo essa desgranha aí? Né? Vou gastar um rio de dinheiro pra deixar ele do jeito que eu quero. Ele tá vendendo aí, ó, por 10 conto. 10 conto, você leva uma BMW S pra casa e tem uma tremenda, uma dor de cabeça. Mas BMW é BMW, né, pai? BMW é BMW. Só precisa ir mexendo nesse cabeçote dele aí ou fazer uma loucura. Arranca essa porcaria e põe um apesão. Mas não, mano. Deixa esse motor mesmo aí e dá uma sobrevida nele. E porque ele tem tração traseira, é um carro super divertido mesmo. Gostei demais e ainda mais essa cor vermelha aí. Só pegar e fazer o bichão ficar bonito de novo. Voltar ali sem íntegro, como ele sempre foi. Carro muito bom demais. Agora, eu tenho uma outra BMW que eu achei aqui também no resto de pobre. Essa aqui, ó. Essa cor cinza. Eu ia falar cinza, mas ela é prata. Tá bonita também. Precisa trocar essas rodas aí que tá feio demais. O motor parece que tá bom. O motor não tá ruim. O interior também está muito bom com os bancos de couro. Precisa só de um bom tapeceiro aí pra dar uma revitalização nesses bancos. Mas tá decente, hein? Quanto que ele tá pedindo? 10 conto também. 10 conto. E esse aqui, pelo menos, de mecânica não tá ruim, não. Muito bom mesmo. Gostei. Até eu mesmo já, na época, lá. Coloquei lá. Cara, esse eu teria fácil aí no Brasil também, hein? Tá no meu orçamento. Bem legal demais. E chegou o projeto número 1. O projeto que eu quero ter aí no Brasil. É lógico que é um conversivo, né, galera? Mas não é qualquer conversivo. Tem um conversivo, aquele Caipora, daquele Peugeot 206 conversível. Que eu adoro aquele carro. Mas é um Caipora. Porque ele é Peugeot. E mecânica Peugeot, você sabe como que é, né, gente? Eu tenho ainda meio receio. Vou esperar ele ficar um pouquinho mais barato. Bem mais barato. Pra gente pensar aí em mexer nele, né? Mas mesmo assim, quanto mais barato ele ficar, mais caro vai ser aí a brincadeira, né? Então, o conversivo que eu quero é Ford Escort XR3 conversível. Aquele modelinho, não o modelinho mais antigo. Aquele modelinho MK5, se eu não me engano agora. Agora me fugiu. É o 1995. Eu gosto muito desse carro também. Nossa, mas só que ele é caro também. Ele não é barato. Mas eu achei um aí no barato se incomodar. Que me interessou demais. Fazer um projeto muito bom nele. A cor dele é muito ruim de mexer. Mas de acertar, principalmente se tiver captura queimada. Mas é um carro que eu... É um carro pra você ir pro Guarujá, filho. Eu que sou de São Paulo. Vixe, top demais, cara. É um carrinho muito legal mesmo pra você ostentar, hein? Bora lá, vamos ver lá. Vamos lá, eu achei no BSI. Aí, ó. 12.500, esse cortão. Esse branco aí é dificilíssimo, dificilíssimo, difícil de mexer mesmo. Ele tá já com a pintura meio zoada, hein? Principalmente o para-choque ali, ó. Precisa muita coisa pra fazer nele. Parece que a capa é nova, então não vou ter problemas de infiltração. Não vou tomar mais chuva dentro do que fora. As rodas precisam trocar, porque essas rodas estão muito mano, vida louca. A roda 17 é muito grande, pelo amor de Deus. Dá pra colocar umas rodinhas melhorzinhas nela. Ou pôr as rodas original, que vai ficar bacana demais. Tem algumas coisas pra mexer? Tem. Porque por esse preço, 12.500, porque tem nego aí pedindo 25, 30 mil nos cortinhos desse daí, hein? Até mais, hein? Dependendo, hein? Até mais, gente. Até mais. É... O carrinho tá muito bom mesmo. É... Eu teria a coragem, sim, de pegar um carro desse daí e fazer o projeto, porque... Pra descer pro litoral, cara, é... É... Com as capotinhas abertas, é sensacional. Né? Muito bom demais. Gostei. Tá aprovado. Então, galera, esse foi um dos seis carros que eu gostaria de ter aí no Brasil. Um dos meus Project Cars. Né? Que quando eu voltar aí, dá vontade de ter os seis, né? Mas se eu tiver os seis, aí eu vou ter que assinar aí meus papéis de divórcio. E ainda por cima, no divórcio, ainda vou perder os seis carros, tá? É mais ou menos isso. Então, tem que ter pelo menos um, né? O que eu quero ter no Brasil é um chorozinho e um Project Car. Aí ainda tem o carro da mulher correndo por fora ainda, né? Então, tipo, três carros no Brasil é um custinho, é um custo um pouco meio que elevadinho aí, né? Tipo, não é assim... Não é como aqui nos Estados Unidos que você... Se você tiver uma condição financeira assim legal, dá pra você ter uns quatro, cinco carros aí se você quiser. Mas haja seguro pra pagar também, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilham. Não deixem de se inscrever no canal aqui. Dá aquela fortalecida aqui pra nós aqui, porque é muito importante mesmo. E eu vou fazer mais vídeos legais pra você. Beleza, galera? Então, ó... Fui ao ao! Fui ao ao!